Então, minha amada igreja, vamos abrir a Palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Eu procederei à leitura dos versículos de 22 a 33. A Palavra de Deus nos diz o seguinte. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta filha da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo porque é por sobre as águas. E ele disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, Salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus. Pois, irmãos, vocês estão vendo aqui Jesus andando. E é interessante, a gente sempre ouve falar de milagres. Nós ouvimos falar dos milagres de Jesus. Nós lemos sobre esses milagres. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Mas como começar a falar dessa história? Ou como começar isso? Pois eu preciso recuar um pouco e você entender que Jesus vinha caminhando com seus discípulos e preocupado que eles compreendessem o que é o reino de Deus. E por isso, há uma série de parábolas. E nesses dois últimos domingos, eu tenho trazido uma exposição. Falei primeiro do trigo e do joio. Depois falei sobre a parábola da pérola. E a gente percebe nitidamente que Jesus está no processo de ensinar a seus discípulos, porque ele já caminha por uma parte mediana final do seu ministério. E aí Jesus mostra para os seus discípulos, já com uma maturidade, que eles teriam decepções no ministério. Lá em Mateus 13, a partir do reciclo 53, Jesus está dizendo lá de Nazaré que ele foi rejeitado pelos seus. E diz o porquê no reciclo 58. A incredulidade impede a ação de Deus. Isso não é só entre os seus, não. Isso é uma grande verdade que Jesus nos mostra que você muitas vezes está preocupado em Deus fazer, mas você não acredita. A incredulidade, ela impede a ação de Deus. Depois é quando o Mateus passa a descrever a morte de João Batista, demonstrando assim a desvalorização da vida, o ser humano como um joguete nas mãos. E Jesus ouviu da morte e saiu daquele ambiente. Depois a gente vê a multidão faminta e a famosa multiplicação de pães e peixes. E vemos ali, é um episódio não só lindo, mas um episódio extremamente esclarecedor. Porque, por exemplo, para a multidão, diz João que Jesus sai dali porque queriam proclamar o rei. João 6 diz, fala isso. Ou seja, a distorção da figura e do ministério de Jesus, que ainda hoje a gente vê acontecer. Mas, para os discípulos, eles viram como Jesus age. Mais do que isso, eles sabiam quem era Jesus. E a gente, com decorrência dessa multiplicação, assim que sobra as multidões alimentadas voltam para o seu lugar. Diz o texto que Jesus caminha e ficou na montanha, e ele fica ali para orar, né? E aí é um grande destaque, o próprio Jesus dava um grande valor à oração. Os discípulos vão para o mar, Jesus fica. E essa simbologia do mar, ela é muito antiga. E a gente não pode desconsiderá-la, né? O mar aguarda e esconde os monstros da natureza, ou das profundezas, a gente sempre ouviu dizer. Do mar, o livro de Apocalipse nos diz que emerge uma das bestas do Apocalipse. Lembre-se que o mar vai ser o sinal de separação do inimigo para o povo que saía do Egito. E eles navegam neste mar. E diz o texto que é em torno de 5 a 7 quilômetros de remo, né? E com isso, pelas dimensões do próprio Mar da Galileia, eles estavam no meio do mar. E aqui a gente chega ao ponto. Nós chegamos ao ponto. Mas como o mar começa a encolar, agitado por vento que soprava, um barco fustigado pelas ondas, vento contrário. Eles estavam cansados, exaustos, remando contra o vento desde o final do dia até a madrugada. E eles já tinham passado por outras tempestades neste mar. A diferença é que, dessa vez, Jesus não estava no barco. Porque é uma história de muita ação. Você pode ver versículo a versículo. E nisso tudo, a gente vê que o Jesus, operador de milagres, tem um porquê. Jesus tem uma pedagogia. Tem a razão de fazer o que ele fez ao longo do ministério e continua a fazer e quer fazer na minha e na sua vida. Porque há pessoas que pensam que o milagre é como se você estivesse em um show assistindo o mágico fazer. Ou há pessoas que chegam mesmo a esperar nas suas igrejas que o telhado se abra e o fogo do céu entra. E, curiosamente, a gente que até procura encenar isso nas suas igrejas, a gente que quer encenar até uma ação, um milagre de Deus, na frente do povo, via televisão, e isso continua a acontecer. O milagre pelo milagre, ou melhor, a tentativa de simular um milagre simplesmente para trazer curiosidade ou, quem sabe, demonstrar um poder espiritual que não há ser humano que o tenha. Mas aí, a primeira lição que Jesus nos dá é que tem um porquê de realizar um milagre na sua vida. tem um efeito pedagógico. Discípulo, primeiramente, precisa aprender a andar sozinho. Precisa aprender ou a saber como Deus age. E aqui está o exemplo do que a distância de Jesus pode causar. E nisso eu quero dizer para você, eu tenho usado muito essa terminologia, eu quero ensinuir nela, eu quero falar sobre um cristianismo que é ateu, que conhece a Jesus, que sabe distingui-lo muito bem, ou defini-lo muito bem, que fala de Jesus, que canta de Jesus, que ora a Jesus, que as suas orações terminam por dizer que em nome de Jesus, amém, que é capaz de fazer belas citações, cita o João 3.16 de Gó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu e por aí vai. Mas no jogo da vida, na realidade, age como esses discípulos. Estão remando para o meio de uma tempestade. Eles não estavam fugindo da tempestade, estavam indo para o meio da tempestade. Sabe o que é pior? Eles são pescadores. Eles entendem de mar. Não perguntam para onde vão. Não precisam disso. Eles são capazes. Mas quando encontram a tempestade, você sabe muito bem que há determinados momentos que não há sabedoria. Não há instrumentos. Não há ferramentas. É estar largado ao sabor das ondas. E aí nessa hora é que bate o risco de espelho. É nessa hora que você vê aqui que homens experientes, marinheiros experientes, e vem até fantasmas. E aí nessa hora eu pergunto, cadê as afirmações de fé? Onde está a palavra de Deus? Cadê o Deus que você cultua domingo após domingo nas tempestades que eu e você precisamos passar? Cadê o Deus que você descreve nesse momento de pandemia? Ah, talvez você esteja vivendo um cristianismo que é ateu. Seu Jesus, cadê? São postulados não vividos? São postulados não experimentados? Talvez as experiências com o Senhor Jesus não sejam nem suas, nem minhas, mas a história da vida dos outros ou a história que nos contam. Pode até acontecer que a gente esteja vivendo uma fé que é do passado. Infelizmente, às vezes a gente é tentado a fazer isso. Ah, eu confesso a Jesus como meu Senhor Salvador, o tempo passa, a minha fé esfria, e eu vivo uma vida acostumada que eu um dia tive uma relação mais íntima com Deus, hoje nem isso tem, não leio de palavra, não moro, não vou à igreja. aí me deram um nome especial de desigrejado para justificar a minha frieza na fé, mas também pode até acontecer que a minha e a sua fé tenha se transformado em um antropocentrismo religioso, em que eu é o centro, você é o centro, que você é só necessidade, que você precisa suprir as suas necessidades, que você enquadre Deus no tamanho e no espaço que Ele merece na sua vida. Se Ele é só uma vida aberta em cima da sua mesa em casa, se Ele é só no momento do desespero, que você vai falar, ó Deus, o que você está fazendo comigo? Momentos, episódios, e a gente se esquece daquilo que o Senhor Jesus falou em João. Para que eu me lembre, você se lembre, sem mim nada podeis fazer. E aí a gente aprende aqui nesse texto também que há o que causa a distância de Jesus na vida do discípulo, sabe irmãos? Hoje a gente sofre a tentação de viver um cristianismo sem Cristo, cristianismo cultural, vou insistindo nisso, de costume, de rito, de obrigação, de realização, de espetáculo, mas se eu for me analisar e olhar para dentro, Cristo não faz parte disso. Por quê? É um cristianismo que não muda a vida, que não transforma, cujo discurso é irrelevante. Eu preciso, antes de falar para os outros, ser verdadeiro comigo mesmo, fora do universo da igreja. A pergunta é que diferença Jesus faz nas suas decisões, nas suas opções, na sua vida, nas posturas e nas realizações. E olha, eu não tenho medo de dizer isso e tenho certeza que eu não erro. pois, apesar de ser um contrassenso, há muito crente hoje, um tremendo vazio interior. E esse vazio tem o tamanho de Jesus. E aí Jesus, ele continua a falar para discípulos, para os seus discípulos. Você veja bem, versículo 22, quem foi que os compeliu para o mar? Os discípulos. Versículo 26, quem ficou aterrado por Jesus? Os discípulos. Versículo 27, quem duvidou? Os discípulos. E essa narrativa, gira em torno dessa questão, a ausência e a presença de Jesus. Preste atenção. Ou seja, preste atenção, veja os sinais da presença de Jesus na sua vida, veja os sinais da ausência de Jesus na sua vida. A pergunta que eu faço é o seguinte, pães têm sido multiplicados? O mar está calmo? Ou está havendo tempestade? No meio da tempestade, o que você tem sentido? É paz e certeza do livramento? Ou é desespero? Você diz ter fé, mas está sentindo que de repente a água está chegando na altura dos joelhos? E aí a gente vê um problema muito sério. É aquela oração que eu e você fazemos, que nem a gente mesmo acredita no que está falando. Ou então, desculpa uma expressão, você conhece o tipo de crente que eu chamo de um crente bobo-alegre? É isso mesmo. Aquele crente que declara, levanta a mão, vem da igreja e declara, Jesus é o meu Senhor, mas não experimenta esse Senhorinho em sua vida. Ah, Jesus restaura, e até canta, restaura a minha vida, restaura a minha família, restaura, mas continua com a vida destroçada. Continua com a vida destroçada. Quero dizer que isso são sinais da ausência de Jesus. Isso fala a você, ou a quantidade, ou quem sabe, se você percebe a presença de Jesus na sua caminhada. E eu quero dizer para você, se você perceber a ausência, eu tenho certeza, porque o próprio Jesus nos diz que a culpa não é dele. O que ele diz? Eis que estou convosco todos os dias das nossas vidas. Sabe? Jesus se identifica diante dos discípulos. Isso é maravilhoso. Como Deus encarnado. Veja no versículo 27, o que ele diz, mas Jesus imediatamente nos diz, tem de bom ânimo, eu sou, ou sou eu, não tem mais. E essa terminologia, eu sou, sou eu, tem um significado maravilhoso na palavra de Deus. Né? Em êxodo você encontra dizendo, assim dirás os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Jesus usou esse mesmo termo, eu sou, em sete declarações, sobre si mesmo. Ele revelando a figura de Deus. E em todas as sete, ele combina a expressão, eu sou, com metáforas que expressam a sua imensa relação de salvação com o mundo. E todas essas vocês veem no livro de João. Lembra? Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a forma das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição à vida. Eu sou o caminho à verdade e à vida. Eu sou a videira verdadeira. Sabe, irmãos? Eu não posso. E eu tenho que corrigir na minha mente e no meu coração um pensamento que diminui a pessoa de Jesus Cristo. E a gente que tem uma visão de vida hollywoodiana, que no final tudo dá certo, pra gente é um anticlímax. Entender um Deus que morre. E há muitas pessoas que não creem porque acham que vem isso fraqueza. mas não percebem que esse Deus é o Deus de todo poder, que Ele venceu a morte aquilo que ninguém fez antes, nem depois. Não há ser humano que possa vencer a morte. É possível eu falar de Jesus, mas não reconhecer seu poder e a sua ação. Pedagogia de Jesus. Ele está mostrando que Ele é um Deus que age e nos ensina a entender como eu tenho me dado com a suposta ausência ou com a presença de Jesus na minha vida. Mas a pedagogia de Jesus não para aí, não. Ela continua. E Ele está lidando agora com as condições do tempo. Condições do tempo. E ainda falo de presença e ausência de Jesus, mas agora, sob o ponto de vista, da reflexão, de que tipo de distância eu preciso manter de Jesus. E aí pense bem você, como é que a gente enfrenta o mar da vida? À noite, as ondas são sempre mais fortes, são mais imprevisíveis, não se enxerga bem à noite. A consciência de que tudo está perdido é uma realidade que assombra quem anda só. Quem está se sentindo sozinho sabe disso muito bem. A consciência de que as coisas não têm jeito. Perceba, quando você está sendo tomado e tomado por esses pensamentos derrotados, de ausência de Deus, é porque da solidão, tudo isso é reflexo de gente que está andando só. E a lição aqui é que o poder de Cristo pode nos sustentar independente daquilo que você está vendo. e aqui nesse texto se fala da presença física. Ou seja, os discípulos não estavam vendo Jesus, mas quem disse que ele está ausente? Você não precisa de amuleto, você precisa de fé. E aí nesse sentido, veja só você, a incapacidade de enfrentar as lutas imobiliza. Você viu o exemplo deles aqui? Todos ficaram aterrados, ficaram atônicos. Gente, ali tinha um pescador, eu quero repetir isso para você. Gente que conhecia muito bem o Marcos, Simão, André, Tiago, João. E aí a gente saiu o porquê que eles estavam enfrentando essa dificuldade. Esse mesmo texto, você encontra no Evangelho de João e encontra no Evangelho de Marcos. E no Evangelho de Marcos, Marcos inclui mais uma verdade que explica o motivo, qual era a causa da dificuldade deles. O coração deles estava endurecido. Veja lá em Marcos 6,52. Sabe o que revela isso? Eles ouviram as palavras, entenderam que era o reino de Deus, presenciaram o maravilhoso milagre da multiplicação de pães e peixes, mas eles não aprenderam com a história. Não aprenderam. Eles não aprenderam porque o outro tem outra coisa. Eles passaram por outra tempestade com Jesus antes disso. Em Marcos, no capítulo 4, versículos 31, 35 a 41, mostra que eles passaram por outra, outra tempestade e viram que Jesus acalmou. Não aprenderam com a história. E Marcos, narrando essa primeira tempestade, ele conclui dizendo que eles não tinham compreendido o milagre dos pães antes porque o seu coração estava endurecido. Endurecido. Esse termo grego quer dizer, sabe, Calo, Calo, eu e você conhecemos bem. A gente sabe que isso tudo, na verdade, é um libelo à dependência psicológica de sistemas religiosos, de gente que só tem hábito religioso. Há muita gente que está acostumada com a igreja, sabe o que é isso? Fiz Calo. Já não sente. Já não percebe. Perde a sensibilidade para perceber. E tem muita gente hoje que vive essa fé acostumada. Há muita gente hoje que é dependente de analgésicos espirituais. Há muita gente dependendo até da fé de outras pessoas. Há muitas pessoas abrindo mão de um relacionamento real, integral e pleno com Deus com medo de ter que assumir o mar da vida. Mas continua afundando em suas lutas porque não tem jeito. O próprio Jesus disse no mundo tereis ou passais por aflições, mas pende bom ânimo porque eu venci o mundo. E aqui eu vi o Papa Francisco dizer uma coisa que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com você. Você pode ter sido criado na igreja, pode ter sido batizado na igreja, pode ter servido na igreja, pode ser que tenha até casado na igreja, morrido na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso você seja meramente da igreja e não de Cristo. Pois eu preciso analisar a minha relação com o Senhor Jesus. Agora veja só, olha que coisa curiosa. Eles se maravilharam, diz Mateus aí no versículo 27, que depois de acalmada, a tempestade, depois no capítulo 8, 27, no outro momento, ah, surpreso será, mas quem é esse que até os ventos o obedecem? Era o Jesus que eles já vinham seguindo há tanto tempo. E aí, a gente vê a lógica do homem nesse texto aqui. A lógica do homem, né, eles clamam por socorro, Jesus vai ao encontro deles andando sobre o mar e a lógica humana continua a funcionar. Ou seja, homens não andam sobre o mar, mas a gente precisa aprender a discernir a ação de Deus. Porque, hoje, eu e você corremos um sério risco de dar mais atenção aos feitos do inimigo das nossas vidas do que reconhecer a bênção de Deus. E o que é pior, há pessoas até que atribuírem a Satanás, a homens, a situações, a sua própria força, o morrer sobrenatural de Deus na caminhada. Mas veja só, a anatomia da ação de Deus em favor desses discípulos que está dizendo a anatomia de Jesus em seu favor, em meu favor. Veja aí, Bíblia aberta, versículo 25, Jesus olhou e viu que eles estavam em dificuldade. E o que faz Jesus? Os abandona alargados à própria sorte, porque estavam fazendo algo extremamente espiritual, estão orando. Não, Jesus resolve ir ter com eles. É assim que continua a ser a visão de Jesus sobre os seus discípulos, em ir ouvir ao nosso encontro. Aí chega ao versículo 32, olha o que diz, Jesus subiu no barco para estar com eles e qual é a consequência disso? O vento cessou. aí você que foi criado, nasceu de criado na igreja, sabe que ele encanta desde pequeno, né? Com o Cristo no barco, tudo vai muito bem. E cessa o temporal. Aí está algo que eu queria que você parasse para pensar no marco da sua vida e no barco em que você está. Mas aí tem uma mensagem de Jesus para nós. E a mensagem resumida dessa coisa que eu acabei de dizer é o seguinte, eu sei, Jesus está dizendo, eu sei do que vocês precisam. Eu estou vendo vocês. Ele me dizia, eu tenho certeza que eu estou convosco. Eu quero viver as mesmas situações de vida que vocês vivem. O vento, ele cessou. E sabe o que quer dizer isso? É exatamente a síntese da ação de Deus em nossa vida e também me permite analisar. Eu hoje vivi um dia muito agitado, meu coração intranquilo, até achando que as coisas não iam dar certo. Eu estava sofrendo antes de eu realizar, antes de fazer. E agora, o que acontece? Deu para fazer tudo o que era necessário no seu devido tempo, coisas que eu tentei outros dias fazer e não consegui. Hoje, fluíram naturalmente. Sabe por quê? Porque Deus continua a agir na nossa vida. Quando a coisa não está acontecendo do jeito que você quer, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para dentro para saber, Senhor, como disse o salmista, ver se há em mim algum caminho, mal. Mas também compreender que tudo se faz num devido tempo e tudo que Deus faz é bom. E aí, o caminho com você ainda por uma terceira lição que Jesus nos ensina nesse quadro o que é verdadeiramente um milagre. Ah, você sabe que aqui a gente vê nitidamente a identidade da comunidade com a sua missão, que é reconhecer a Jesus. Jesus, ele se compadece dos discípulos. E aqui, nesse momento, a figura de Pedro, Pedrão, ele emerge nessa história. Pedro, pescador, conhecia o mar, Pedro olha para Jesus, vai ao seu encontro, Pedro estava indo até bem, até prestar atenção na força do vento. E aqui eu quero falar um exemplo de um amigo que eu vejo há muitos anos, Caio Fábio, que ele dizia o seguinte, o medo e as circunstâncias adversas são os maiores inimigos da prática da fé. Maior inimigo da prática da fé, medo e as circunstâncias. Por isso que a gente canta tanto tempo e continua a se equivocar. Não olha as circunstâncias, conversa, a gente fala isso para tentar se convencer, mas as circunstâncias nos abalam. E a gente vê que a fé de Pedro era pequena porque ele simplesmente não perseverou, começou muito bem, saiu no bar que foi ao encontro. E com a gente acontece muitas vezes, muitas vezes isso. a gente experimenta pouco o milagre e a gente experimenta o milagre por pouco tempo. A gente crê, mas não ora, por exemplo. No primeiro contratempo a gente até desiste. Quando a gente pede a recuperação de alguém, e agora eu quero que você pense nisso, né? Vamos lá, nós estamos com uma pessoa na igreja que tem uma doença que é crônica e terminal. Vamos orar pedindo a recuperação dela, mas no interior, muitas vezes, o que a gente diz é o seguinte, é tadinho, né? Vamos morar, mas é recuperar o que é reitão. A pergunta é, até onde você tem fé para seguir na sua vida? A fé é pequena porque não perdura, não se sustenta, é muito difícil. A gente diz, vincular a força das lutas da mão do Salvador. e a gente precisa aprender a fazer isso. A Gegrana do Moisés Ribeiro disse uma coisa muito interessante que esse é um grande mistério da alma. Diante das maiores lutas, em vez da gente se apegar mais em Deus, é aí o momento que a gente duvida mais e descrema mais ou o que é pior? Nós descremos, nós descremos e a gente procura tomar nas nossas próprias mãos o direito e a capacidade de decidir, de fazer, de caminhar e sofrer as consequências da nossa impridulidade. Expurjam, nos chama a atenção para o motivo das nossas dúvidas, nos convidando a refletir por que eu duvido? Por que você duvida? A gente pode citar experiências das promessas de Deus que foram quebradas? Não há nenhum. Todas se cumpriram ou estão se cumprindo. O presente, mal, ele está além do poder da onipotência de Deus? De maneira nenhuma. O Senhor continua sendo de ser Deus e controlaram a história. As promessas de Deus foram abolidas? De forma alguma. A gente que creu e ainda assim não foi atendido por Deus, isso não existe exemplo. O Evangelho do Senhor foi revogado, a misericórdia de Deus se acabou, Deus parou de agir com graça? Não. Mas a gente precisa pensar, desespujam nos verdadeiros motivos e ousar declará-los para a gente mesmo, assumir isso. Eu preciso assumir o meu senso de culpa. Eu preciso assumir que os meus pecados são grandes, numerosos, são agravados, são simulários, que eu não posso pensar em salvação só para mim, que meus fracassos justificam o desespero quando eles são vistos ao lado das realizações dos outros homens e revelam na verdade o que é inveja em não perceber que Deus está junto também na minha vida, nas minhas provações que são tão peculiares, tão aterradoras, tão longas e tão variadas quando o meu coração falha e eu ouso dizer que não suporto mais. Jesus sabe disso tudo. Em vez de te julgar, em vez de apontar o dedo, ele se compadece e clama para os seus discípulos salva-me Senhor, clama pleno aí no versículo 30 e o salmista nos mostra o que é passar pelo que Pedro está passando. Salmo 69, o versículo 1 a 3 lhes diz o seguinte, salva-me ó Deus, porque as águas me sobem até a alma, estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé, estou nas profundezas das águas e a corrente me submere, estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. E sabe como o Senhor agiu? Como Jesus agiu aqui? Acalmando os temores dos seus discípulos, acalmando os nossos temores. Aí você veja, o pavor repentino turvou a interpretação da realidade. Isso acontece nos nossos momentos de Cristo. Veja só, pensaram, se tratar atrás de um fantasma e gritaram, gente, conheciam Jesus, conviviam com ele e a gente assim que conhece a Jesus, crê nele, adora a Deus, mas diante das menores lutas vêm fantasmas na sua existência e quantas vezes a gente não tem que conversar e mostrar para a pessoa, gente, não é isso que está acontecendo, a realidade não é essa, você criou isso na sua mente. Quanta gente desfaz relação pensando no que não sabe do que não viu, desconfiando daquilo que não tem motivo para desconfiar, ou seja, gerando uma vida que é de incerteza, de desconfiança. Sabe, você sabe, aqui eu quero até falar para você que não crê, porque tem gente que se pega nesse momento da história, nessa tempestade, pelo fato de duvidar que Jesus tenha andado por sobre o mar. Mas eu quero dizer para você o seguinte, quero trazer uma curiosidade para você pensar, se você quiser interpretar que na realidade Jesus não andou sobre a árvore, sobre ele, sobre a árvore, ele estava numa parte rasa, mas eu quero dizer para você que ainda assim o texto nos ensina que muitas vezes o que Jesus faz é nos trazer a realidade. Muitas vezes eu estou achando que estou morrendo afogado e nos desesperamos em lugares que na verdade são rasgos. Quero dar um exemplo disso, meu filho Margo Rafael. Eu falei ontem que eu ia contar essa história para vocês. Na verdade, nós estávamos de férias e a gente ia muito para aquela região de Guadalapari do Espirito Santo e tinha uma praia lá, aquela praia que só ia as crianças porque não tinha muita onda, o marco a casinha, nada boa e ele doido para ir para o lugar. A mãe chegou, botou a laçurinha nele, aí começou a apagar ele querendo correr para ir para o mar, ela vai segurar de cá, bota as boinhas no braço, bota aquele negócio, como é que é? O negócio de para não queimar, no corpo todo, pisou o moleque e agora vamos embora. Ele sai, parte para dentro do mar, quando ele pisa primeiro na água assim, ele abaixa a cabeça e a cabeça dele entra dentro da água e ele ficou e não tirava a cabeça. Ele estava a ponto, eu acho, de morrer afogado. Até que uma senhora salvou a vida do meu filho, sabe como é que ela fez? Ela puxou a cabecinha dele e levantou, estava apelhando água. Ou seja, meu filho estava correndo o risco de morrer com os pés no chão numa água que não dava 15 centímetros porque agarrou a cabeça e entrou em desespero por causa daquilo. É, você está rindo do meu pequeno Rafael? Mas agora já é um homem feito, graças a Deus. Mas você sabe que aquilo me ensinou muito. Eu olhei para aquilo e falei assim, é, o Senhor está me mostrando que quantas vezes eu me desespero estando com os pés no chão, estando com o meu corpo todo fora d'água e eu me abaixo por minha ação, eu enfio a cabeça debaixo d'água e é só o Senhor caia pelo pulo e levanta assim. Ah, meu irmão, isso é uma missão para a sua vida. se é a presença de Jesus que faz, se é a presença de Jesus na sua vida que te chama a prestar atenção que as circunstâncias não precisam e não devem ser observadas quando Jesus é identificado nelas. Você não precisa temer as circunstâncias. E aí me leva a refletir e caminhando para o final te chamar a atenção. Que tipo de experiência você tem tido com Jesus? ela lhe dá imunidade para o bem-sentir no momento do choro nos momentos das dúvidas ela lhe permite passar pelas aguras mas ter uma fé confiante que Deus vai permitir a você passar por mais este marco. Ah, você se permite enxergar que você está diante do eu sou que é Deus que sabe lidar com todas as circunstâncias e o grande ponto é que é a certeza de que na hora da dificuldade o milagre aconteceu. Jesus acudiu. Jesus continua a realizar esse milagre na minha e na sua vida nos acudindo em todas as nossas necessidades. E aí concluindo eu quero te fazer algumas perguntas até quando irmãos? Até quando eu e você vamos continuar a experimentar o distanciamento de Jesus? Até quando a gente vai separar certas áreas da nossa vida e manter como se elas tivessem a ausência de Deus? Até quando a gente vai julgar que determinadas coisas na sua vida não interessam a Deus? Até quando eu vou continuar reclamando e achando que estou me livrando de um problema mas estou indo para o centro dele? Independente de que ponto você esteja alguns discípulos dizem crer. mas não reconhecem Jesus. Alguns discípulos creem experimentam andar sobre as águas mas na caminhada titubeiam mas é preciso a gente fazer uma confissão de fé experimentar a realidade de se ver o tempo inteiro como filho de Deus na presença dele porque Jesus continua a ser o operador de milagres e que milagres você oferece na sua vida? para alguns que se satisfazem em dizer oh Jesus andou sobre o mar mas o verdadeiro milagre está no reconhecimento da ação transcendente de Deus na sua vida que não importam as circunstâncias ele continua te abençoar que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe